Loucura, estação de doce do amor Oh, vida e alegria Oh, noite e sensação Oh, alegria e alegria Estou na loucura, estação de doce do amor Queremos nos apresentar Eu sou o Lucas, sou missioneiro de uma comunidade Shalom Sou brasileiro, brasileiro, não sei como o que Eu sou a Gabriela, também missioneiro da comunidade Shalom Sou brasileira E temos Roxy no baile, um aplauso Alberto no guitarra Junior no bateria E Marcelo, desculpa Marcelo no baile, super Marcelo Então, somos a banda Conexion Shalom E vamos animar a noite para vocês Olha, todos bailando Os que são jovens, os que são jovens há mais tempo Pobreão, não há excusas Já? Aida Aida Oh, oh oh Oh, oh oh Vamos animar a計します Bias que amor é esse que me conquistou Que me seduco e minha vidaborgou Aún sabendo que pequeno sou, me escolheu, me ligueu e agora tu sonho se balapando, cantando, tu misericordia em mim. E se casca, se pesa, me enche a mão onde eu não posso ir. Vou com a letras fechas, vou citar a minha senhora, até o fim do mundo se acerva a favor. Fui capaz de todo, por ser meu filho e meu irmão, ele é meu ser, ele é meu padre, ele é meu todo, merecia de mentir. Meu Deus que amor é esse que me conquistou, que me seducou e minha vida transformou. Aún sabendo que pequeno sou, me escolheu, me ligueu e agora tu sonho se balapando, cantando, E tu misericordia em mim, e me su casca, se pesa, me enche a mão onde eu não posso ir. Vou com a letras fechas, vou citar a minha senhora, até o fim do mundo se acerva a favor. Fui capaz de todo, por ser meu filho e meu irmão, ele é meu ser, ele é meu padre, ele é meu todo. Fui com a letras fechas, vou citar a minha senhora, até o fim do mundo se acerva a favor. Fui capaz de todo, por ser meu filho e meu irmão, ele é meu ser, ele é meu ser, ele é meu casco e todo, merecia de mentir. Fui com a letra fecha, vou citar a minha senhora, até o fim do mundo se acerva a minha senhora, até o fim do mundo se acerva a minha senhora, até o fim do mundo. Ele és meu prazer, ele és meu todo Foi com uma lenta azeite Às vezes feitina-me sem dor E se acertar o amor E ser capaz de ser todo Ele és meu céu, ele és meu prazer Ele és meu todo Me diz que amor é esse Que me conquistou